Mais de 80% dos municípios tem brasileiros que se autodeclaram índios. Um estudo do IBGE divulgado hoje mostra que o número de cidades com habitantes indígenas aumentou nos últimos 20 anos. Em todo o país, 817 mil pessoas se declararam indígenas em 2010, 500 mil a mais que em 1991. Edneide Maria da Silva é da etnia Articum. Ela nasceu e cresceu numa aldeia indígena em Pernambuco. Há três anos foi estudar nutrição na Universidade de Brasília. Vivi com minha família, meus irmãos, pai, avó e estudava na escola da aldeia. Fiz o primário completo até a quarta série. Um estudo do IBGE mostra que o número de cidades com habitantes indígenas aumentou nos últimos 20 anos. Em 1991, havia populações tradicionais em pouco mais de um terço dos municípios brasileiros. Hoje, os representantes de populações nativas estão em oito de cada dez cidades. De acordo com o presidente da FUNAI, o número pode ser explicado porque, como Edneide, muitos outros indígenas deixaram a terra natal. Mais indígenas saem da sua aldeia para passar um tempo num município fora da sua terra indígena, por razões como, por exemplo, o acesso à educação, a universidade, inclusive, o ensino superior. E outras razões também que levam o indígena a sair da sua aldeia e passar um período, morar um período nas cidades e em outros municípios para que ele possa ter acesso à educação, etc. O estudo também mostrou que a presença indígena aumentou na zona rural e diminuiu nas áreas urbanas. Para a FUNAI, a Fundação Nacional do Índio, o motivo podem ser as demarcações de terras dessas comunidades. Cada vez que uma terra indígena é reconhecida, mais municípios integram aquela terra indígena e, portanto, também os indígenas passam a ser reconhecidos muitas vezes ou se autodeclaram de uma forma mais visível. Para representantes dessas culturas tradicionais, também está aumentando o orgulho que eles sentem das próprias origens. Hoje o povo está lutando mais pelo que ele acredita. Antes não, eles se recatavam, tinham medo de declarar o que é, que antes era muito discriminado. Tipo, os índios, negros, hoje ainda é, mas hoje o pessoal tem mais coragem de enfrentar aquilo que ele acredita. Então, eu tenho muito orgulho, sim, de vir de uma comunidade indígena, de ter costumes diferenciados de algumas pessoas. Não que eu queira ser diferente, mas porque, querendo ou não, a gente acaba sendo um pouco diferente com relação a isso. O Brasil é uma diversidade e eu faço parte dessa diversidade, contribuindo com o meu costume, com as coisas que eu trago do meu povo. O Brasil são lendo, abrigo de um bonito colar av beenerness. Olá, você tem assist Foundes! O Brasil é uma diversidade de ensinar! Oh, 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 oh.